Na liderança isolada, quase 20 pontos do segundo colocado, hoje temos confronto direto com o terceiro, o Palmeiras, e o jogo é agora. Já estamos aqui num jogão com formação máxima, exceto o Rodrigo Caio, mano, que tá suspenso por cartões amarelos. Vermelho, aliás, né, ele tomou no último jogo, e lembrando que tá terminando o campeonato brasileiro, mas a Copa do Brasil nesse Bomba Pet, ela se inicia no final do ano, ou seja, depois do brasileiro, a gente ainda tem a Copa do Brasil pra buscar. E autores do árbitro, então, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, mano, e comentem o que vocês estão achando dessa série nostálgica aqui no Bomba Pet. Cavadinha no zero, nossa, olha o Pablo, mano, tá substituindo o Rodrigo Caio e tá morto em campo. Vem bola pro Palmeiras Santos, sensacional o goleiro rubro-negro. Cebolinha, Arrascaeta, vai bater, preferiu o toque aí pro Bruno Henrique, bateu pro gol fraquinho. Vem o Palmeiras, batendo, batendo mais uma pro Santos, defender e foi estranho, hein. Rafael Veiga recebeu, não dominou, já bateu direto. Vem bola na área aí, o Verdão tentando, Luan Cândido afasta, vai sobrando com o Danilo. Vem, Pablo, vai lá, caralho, vai ter mais um ataque, hein. Só manda pro BH, liga o turno do Bruno Henrique, acelerou, botou na frente, são dois, marcando, ele vai, ele vai, ele chega, ele cruza pra ninguém. Gabi pega a sobra, tenta ali tocar no Cebolinha, mas perdeu o tempo de bola aí, deixou ele escapar. Termina o primeiro tempo, zero a zero. Gabi, 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 gol! Gol do Flamengo! Gabriel Barbosa faz mais um no campeonato e pode ser o gol do título matematicamente aí já pro Flamengo. A gente vai tá abrindo do Palmeiras 23 pontos e se o Galo tropeçar, cara, a gente vai abrir deles também mais de 20. Olha a jogada, tentei limpar o Everton, mas acabou dando sorte, né, pegou no pé dele e sobrou pra gente. Tiago Alcântara, dele pro Arrasca. Arrasca aí, tá botou na frente, chegou, vamos, limpa a jogada, dá o tapa no Gabi. Do Gabi pro Tiago Alcântara, solta, bomba por cima do gol. Aí tem o Palmeiras chegando na cara do Santos, é o gol do empate. Que arrancada, velho, olha só os zagueiros. Os caras tão comendo mosca, ficaram longe e o Pablo chegou duas horas depois. Vamos lá, Cebola, adianta essa bota lá na frente. O Flamengo vem com tudo, o Everton cortou pro meio, ele vai fazer aquele gol manjado do PS2. Pois não fez, não fez, Everton Cebolinha. Tem mais o Palmeiras de novo, bateu o Santos, defende, vai acabar o jogo, Davi Luiz não chega, fim de papo. Empate, mano, pra quem tava vencendo até o final, o placar não foi bom pra gente. Temos agora um jogo contra o Corinthians, mano, e esse sim pode ser o do título, já que agora só tá 18 pontos a diferença, mas tá na reta final do campeonato. E temos a volta aí também do Rodrigo Caio, o time 100%, não fisicamente, mas com os 11 titulares. Só vamos então debaixo de chuva na Neoquímica Arena, tem bola rolando. E nossa, perdeu totalmente o tempo da bola e entregou essa paçoca. É contra, até que vem velocidade do BH, é hora de mostrar o que sabe Bruno Henrique. Linha de fundo tá pedindo ali atrás, rola. Gabi, Gabi, Cebolinha, Cebolinha pro gol na rede pra fora. E o Bruno Henrique acelerou, botou velocidade nessa parada. Vai pra linha de fundo o Bruno Henrique. Luan Cândido, Bruno Henrique, dele pro Arrasca. Posição legal do Uruguaio, limpou, tocou pro meio, não era no Gabi, cara. Bota no Luan Cândido. Quem tá passando aí, time? Aparece. Luan viu o Gabi, domina. Tá o Cebolinha sozinho, recebe na direita, encara o primeiro limpa. Na moral, vem pra batir. Eberton! Gol do Flamengo! Eberton, Cebolinha, abre pra carna, Neoquímica Arena. O Mengão sai na frente e o Caneco vai ser nosso hoje. Arrascaeta, pegou essa bola, olhou pra trás do Luan Cândido. Vamos trazer. Quem vem? Bolou, bolou um bolão pro Everton. Everton, Cebolinha no travessão. Vamos, Matheusinho. Bate aí pra Arrasca. Traz ela na meiuca. Cebolinha já viu o Gabi. Que bola no Gabi. Gol, limpou o goleiro. Vai fazer um golaço. Bandeirinha volta o gol anulado. Bruno Henrique tava lá na esquerda. O Gabi no centro avante, mas tava impedido também. Vamos lá. Bola pro Cebola. Everton, Cebolinha. Acelerou, vamos lá. Olha o Cássio saindo. Que isso? Bruno Henrique tentou o segundo. Thiago Alcântara atira no alto, domina. Agora no chão de novo. Bota ela com Arrascaeta. Quem vem? Cebolinha tava impedido, agora não tá mais. Vamos, Cebola. Everton pra cima deles. Já fez o primeiro, vai fazer o segundo no talentinho. Solta a bomba. Volta com Corinthians. Aí o Luan tentou passar, não passa do Thiago. Gabigol tá pedindo Arrascaeta. Toca no Bruno Henrique. Vamos, BH. BH 27. Acelerou. Agora tem, agora tem linha de fundo. Cortou mais um. É escanteio pro Flamengo. Como batela curta Luan Cândido. Meteu. Nossa, velho. Errou o passe. João Gomes no alto. Bota ali pro Gabigol. Saiu da posição legal, hein? Cebolinha. Vamos, vamos, vamos. Em busca do segundo. É pra sacramentar esse título, Everton. Perdiu, perdiu. Gabi. Nossa, velho. Não vai sair o segundo gol, nem a pau. Gabigol para no Cássio. Vamos bater curta de novo. No BH 27. Bruno Henrique. Agora, agora. Bruno Henrique. Cássio de novo, velho. E o jogo não acaba. As chances não param. Mateuzinho. Bola curta no Everton. Tá pedindo ali, mas ele não toca. Ele chega, bate e volta. Volta de novo. Outra bola. Impressionante. Vai acabar o jogo no Maraca, na Neuquímica. O Flamengo conquista matematicamente o brasileiro. Mas aqui o troféu é só na última rodada. Então a gente vai pra ela, moleque. Vai começar a Copa do Brasil antes do fim aí do brasileiro, mano. Vamos ver contra quem a gente vai disputar esse primeiro jogo. Se eu não me engano, é sempre jogo único e mata, mata, mano. Perdeu, já era. E é isso mesmo, hein, mano. É o único jogo em cada fase aí. A gente começa aí enfrentando o time do Santos. E ainda temos, cara, se a gente passar, é sorteio. Cada rodada tem um sorteio. E é isso, mano. Jogo único, então. Flamengo versus Santos começando a Copa do Brasil já com um jogo de psílimo. Vamos em busca, né. A gente estreia na segunda rodada, né. Na segunda fase, já que na primeira são os times mais modestos. Bola rolando pra cima do peixão. Com o time completo de novo. A gente não tá pondo nem um reserva hoje. Já bota ela no chão pra rasca. Chamou o Gabi. Vamos num dois. Bola pro Cebolinha. É show, é show, é show nada. Erramos feio o chute. Que presente foi esse pro Bruno Henrique. Ele recupera, já bota o time lá na frente. Vem BH27. Chegou o goleiro marcando. Ele volta no Cebolinha. Isolamos. Dois minutos de acréscimo. O Santos vem pro ataque. Aí já bota. São três em cima dele. Aí deu bom. Mas na hora do nosso contra-ataque, o primeiro tempo já era. Dessa vez eu vou fazer algumas alterações aí pro segundo tempo, mano. Vamos botar ali o Marinho. Eu gosto muito do futebol do Marinho. Vamos tirar o Bruno Henrique. Vou deixar o Cebolinha jogar na esquerda. E o Marinho vai pra direita. E lá na defesa, cara, a gente vai colocar no meio campo, né? Andréas Pereira no lugar do João Gomes, que é um cara mais pensador pra deixar o time mais ofensivo. O Cebolinha pegou essa bola e vamos dar velocidade. Vamos lá, Cebolinha. Adianta ela. Chega pra linha de fundo. Everton Cebolinha ainda com a posse de bola. Marcou. Voltou. Tentou pro Gabigol. A gente foi até no limite, cara. Andréas Pereira escora de cabeça. Defesa do Santos. Volta. É uma jogada de ping-pong. Até o Andréas dominar. Botar ela no chão. Pode chutar daí, Andréas. Vai sobrar a Rascaeta. Chegou no páreo. Cortezinho maroto. Rolou pro Everton. Agora Everton. Nossa, mano. Andréas de novo. Recupera mais uma. Sai com o Thiago Alcântara. Olhou ali na ponta o Marinho. Mini míssil aleatório pro Rascaeta. Vamos ver quem tá na frente. O Cebolinha. Dele pro Gabi. Agora Gabi. Agora Gabi. Botou na frente. Olha o Cebola chegando. Goleiro não deixa. Vai acabar o jogo aí. Não sei se é prorrogação ou se é disputa de pênaltis. Mas tá 0x0 a Rascaeta. Pode ter mais uma chance. O juiz não dá. Fim de papo. E a prorrogação, mano. Vamos pra prorroga. A gente não fez mais. Só duas alterações aí no segundo tempo. Ainda temos mais uma. Se tiver desbloqueado, mais uma também na prorrogação. Santos vem com tudo. Andréas Pereira tomou o drible. Luan Cândido tentou. Nossa, velho. Esse maluco tá fazendo um salseiro danado. Olha o Ricardo Goulart. Rolou pro meio. Santos rebote. É gol do Peixe. 1x0 pro Santos na prorrogação. O time tá morto ali na marcação, velho. Deixou girar. Deixou fazer o que quisesse. Mano do céu. Prorrogação agora. A gente tá danado, hein. 1x0 pra eles. Vão segurar a prorrogação inteira na retranca. A gente vai ter que ir pro tudo ou nada. E já vamos com o Cebola. Everton Cebolinha. Corre, corre. Rola, rola. Isso. Nossa Senhora. Nossa Senhora. A barra encheu, mano. A barra encheu. Era pra bater de primeira. Eu não sei por que ele dominou. Aí como já tinha apertado pra chutar, a barra encheu de novo. Ah, para, mano. Que ladrão foi esse lance agora. Flamengo deixou. O Everton deixou o Gabigol na cara do gol. O Gabigol perdeu. Vamos que tem mais. Bota no chão ali pra gente tentar pelo menos mais um ataque aí no primeiro tempo da prorrogação. Marinho sofreu a falta. Vai brigando. Mini-missil. É raçudo demais o Marinho. Bota ela ali pra correr na esquerda. Na direita, aliás. Traz pro meio o Marinho. Vamos, vamos. Quem aparece? Todo mundo marcado, velho. Todo mundo marcado. O Marinho conseguiu limpar. Chegou. Pra trás. Mas rolou era no Everton. Cara, tá todo mundo cansado. Deve ser. Só o motivo. Porque ninguém dá opção de passe e o primeiro tempo da prorrogação acaba agora. Agora a gente não tem mais o que fazer. Vai ter que botar o time pro tudo ou nada aí no segundo tempo. Temos o Luan Cândido cansado. Eu vou sacar ele, mano. Vou botar o Michael. É, o Michael vai jogar lá na frente mesmo sendo uma posição de lateral. E vamos meter o Pedro também. Sacar, cara, o Davi Luiz. Vamos lá, Davi Luiz sai pra entrada do Pedro. Ah, mas não temos mais alteração, né? Só tem realmente a do Michael. Então vai o Michael jogar de lateral. Mas um lateral que só fica lá no ataque. Os caras vão tocar a bola. Vão gastar o tempo. Fazer o tempo correr. Segurar lá no ataque de preferência. Mas a gente tá pressionando saída de bola. Eles têm que fazer essa ligação direta. Michael ali. Olha o Michael. Vamos chegar junto. O Michael. Michael vai, cara. Entrou pra tomar essa bola e disparar. Correr. O jogo vai acabando. Agora sim, Michael pegou. Vamos, vamos, Michael. Vamos. Tem marcação aqui. Ele esperou certinho. Boa bola pro Gabi. Já tem o Marinho livre. Mini míssil aleatório. Foi pra dentro. O Marinho bateu e espalmou o goleiro do Santos, João Paulo. Tem cobrança e descanteio. Vamos ali que o Marinho tá sozinho. Bola pra ele. Do jeito que ele adora. Do jeito que ele adora. Marinho. Gol do Flamengo. Empata na prorrogação. Mini míssil aleatório. Ele saiu do banco pra botar o Flamengo de volta no jogo. No melhor estilo. Aquele corte pra dentro. Chute de canhotinha que é o pé bom. Indefensável, moleque. Tá tudo igual. Não sei se vai ter tempo pra mais um ataque. Juizão deu um diacréscimo. Santos tenta, mas o Flamengo quem pega. Gabi. Pro Cebolinha. Vamos, Cebola. Bota gás. Bota gás. Acelera essa Everton. Linha de fundo. Quem tá vindo? Ninguém chega. Todo mundo ficou no meio. Parado. Bola pro Marinho. Limpa Marinho. Marinho. No travessão. Marinho. Acaba o jogo. Quase que ele vira no último lance. A gente vai pra disputa de pênaltis. Então, só vamos. Embate primeiro pra gente. Gabigol, Everton, Cebolinha, Marinho, Arrascaeta e Thiago. Thiago Alcântara. É isso mesmo, cara. Bora que bora. Cara, só um detalhe, né? O Gabigol perdeu um pênalti aí na vida real no último jogo. Agora vamos ver se ele faz aqui no videogame. Pra fora. Igual ele bateu, mano. Mandou pra fora. Igual ele bateu no último jogo que teve aí do Flamengo. Vem batida. O Peixe faz. 1x0 com Marcos Leonardo. Agora vai ficando danado. Everton, Cebolinha, converte bem. Goleiro João Paulo de um lado, bola do outro. Vamos pegar. Vamos, Santos. Santos goleiro, não o Santos time. Bateu no meio o Maranhão. 2x1 pra eles. Gabigol perde a primeira. Olha o mini míssil. Fez o Flamengo chegar nesses pênaltis. E converte bem. 2x2. Tia Mota. O Santos tem que pegar pra empatar o jogo. Vamos lá, Santos. Pra fora. Agora eles erraram. Empatamos o jogo. Quarta batida. Arrasca e... Tá. Cantu alto. O João Paulo pulou no baixo. 3x2, Mengão. Pode ser a virada agora se a gente defender o chute do Marcos Guilherme. Ah, ele bateu bem demais, cara. 3x3. Último pênalti. Thiago Alcântara. Na batida. Boa, Thiagão. Último pênalti pode ser da disputa. Sanches pro Peixe. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Perdeu. Acabou. O Flamengo nos pênaltis. Está na próxima fase da Libertadores. Da Copa do Brasil, aliás. Tem um caminho também, né? Dá vaga pra liberta. Porém, a gente já tem ela com o título do Brasileiro. E olha só o que a gente tem aí, rapaziada, no próximo jogo. A final da Copa dos Campeões. A decisão no próximo jogo agora. E talvez aí no próximo episódio, né, velho? Porque já chega. Já tivemos muitas emoções nesse. É isso mesmo. É jogo único ainda, hein? Copa dos Campeões. E uma final com jogo único. E olha que maneiro. Tem Mundial de Clubes e tudo nesse bombapete. Tem Copa do Brasil. Como vocês viram, tem tudo. Literalmente tudo. E não mistura times europeus na Libertadores. E muito menos Mundial. É o que deixa ainda mais maneiro. E se você jogar no futebol europeu, você vai jogar a Champions certinha. Sem times sul-americanos misturando lá e tudo mais. É aquele esquema que eu disse, mano. Esse é o bombapete by Ricardo. Infelizmente ele é pago. Mas você encontra lá no Mercado Livre. E durante aqui os vídeos, mano, costuma aparecer o WhatsApp dele também. Conferindo a artilharia aí do Brasileiro. O Gabi tem 16. O Sacha tem 20. Tá uma disputa maneira. Próximo episódio, tamo junto. Tem a final do Brasileiro pra gente levantar a taça. E a final da Copa dos Campeões. Que só tem com exclusividade nesse patch. E existia antigamente, né? Isso aí era da vida real mesmo. Tamo junto e até lá.